Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom pessoal, hoje eu vou voltar a estar ensinando novamente mais modelos de capa de cartão, porque teve muitas pessoas que pediram para estar ensinando mais alguns modelos, e hoje eu vou estar ensinando um modelo que é da Cristiane Silva, que é esse daqui, olha que lindo, olha que fofo, do unicórnio. Aí eu já até fiz um aqui, ó, como ficou. Então eu vou estar ensinando, opa, eu vou estar ensinando a fazer, tá? Crédito a Cristiane Silva. Espero que vocês gostem, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Lembrando que tem uma playlist que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, dos outros modelos de capas de cartão, tá? Que eu já ensinei aqui no canal, eu vou ensinar apenas essa primeira parte. Essa outra parte, eu já ensinei uma completa, que é a do Garfield, eu vou deixar linkada aqui, e aí vocês vão fazendo. Eu vou só ensinar essa primeira parte, a parte de trás eu não vou ensinar, porque senão o vídeo vai ficar muito, muito longo, tá bom? Espero que vocês gostem, e também me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, arroba JR Customizações, e também tem um outro Instagram que eu fiz há pouco tempo, que é arroba Jessica Artesanato. O A do Jessica e o A do Artesanato sai tudo junto, vou deixar também aqui na descrição do vídeo, tá? Então, espero que vocês gostem. Pra fazer esse lindo unicórnio aqui, nós vamos utilizar pérola preta, branca, amarela, vermelha, rosa, roxa, azul e nude, tá? Pra fazer esse daqui, e vou estar utilizando o nylon 040. Então, bora começar? E também, dá uma visitadinha no meu blog, que também tá aqui na descrição do vídeo, que lá no blog eu tô postando bastante coisa legal, tá bom? Então, bora começar a fazer. Nós vamos começar, vamos colocar duas pérolas brancas e duas pretas. Vamos cruzar na quarta pérola, que será a preta. Vai ficar assim. Tá? Aí agora, vamos colocar uma preta na esquerda, uma branca na direita, uma branca na direita, e uma branca pra cruzar. Ó, vai ficar assim. Aí, agora nós vamos colocar uma branca na esquerda, uma branca na direita, e uma branca pra cruzar. Agora, nós vamos ter umas sequências de pérolas brancas, tá? Então, eu não vou, quando for mudar a cor, eu aviso. Esquerda, direita, e cruza na terceira. E cruza na terceira. Lembrando sempre, tá? De ir apertando, pra que não fique largo. Esquerda, direita... Esquerda, direita... Dá uma raiva quando as peróis estão entupidas. Aqui... E cruza na terceira. E cruza na terceira. Esquerda, direita... E cruza na terceira. Esquerda, direita... Agora, nós vamos colocar uma branca na esquerda, e uma preta na direita, e uma preta pra cruzar. Aí, vamos colocar uma preta na esquerda, uma nude na direita, e uma branca pra cruzar. Ó, vai ficar assim. Ó, vai ficar assim. Tá? Aí, novamente, uma preta na esquerda, uma nude na direita, e uma branca... E uma branca pra cruzar. Novamente, uma preta na esquerda, uma nude na direita, e uma branca pra cruzar. Lembrando sempre de ir apertando, ó. Tá? 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 Aqui, gente, ó, tem que ter, contando no meio, 17 pérolas, tá? Na horizontal vai ter 17 e na vertical vai ter 11, tá? Agora, vamos pra segunda parte. Vamos colocar duas brancas, continuamos nas sequências das pérolas brancas. Duas na esquerda, uma na direita, com o nylon da direita você vai cruzar na esquerda. Seu nylon vai mudar a posição e a gente vai passar o nosso nylon nessas pérolas aqui, ó. Uma de cada vez, tá? Aí, vamos colocar, continuamos com o branco, uma na esquerda, uma na direita, cruza. Mais duas brancas, esquerda e direita. Aí, vamos colocar uma branca na esquerda, uma preta na direita, cruza. Lembrando sempre que vamos passar o nylon nessas pérolas aqui, tá? Não tem erro. Aí, vamos colocar uma preta na esquerda, uma branca. Uma branca na direita, cruza. E aí, vamos colocar... Ó, deixa eu mostrar nessa parte aqui como tá ficando, ó. E aí, nós vamos colocar agora, uma branca na esquerda, uma nude na direita. Aí, cruza. Aí, vamos colocar agora duas nudes. Esquerda e direita, cruza. E agora, nós vamos colocar... Uma azul na esquerda, uma nude na direita, cruza. E aí, vamos colocar mais uma azul na esquerda. Uma branca na direita, cruza. Uma preta na direita, cruza. E aí, vamos colocar mais uma azul na esquerda, uma branca na direita. Uma branca na direita, cruza. E agora, vamos voltar para a sequência, ó, de pérolas brancas. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Tô fazendo bem devagar, tá? Tô fazendo bem devagar, pra que vocês possam entender, tá? Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. E aí, vamos colocar mais duas brancas. Esquerda e direita, cruza. E aí, vamos colocar mais duas brancas. E vamos colocar mais duas brancas. Uma preta na esquerda, uma branca na direita. E cruza. Ó, você vai cruzar, o seu nai da pérola da direita, você vai cruzar na pérola da esquerda. Que ele vai mudar a posição, ó. Ele vai ficar de lado. Ó, como está ficando o nosso unicórnio. E aí, agora, nós vamos novamente colocar uma branca na esquerda, uma preta na esquerda, uma branca na direita e cruza. Vamos colocar duas brancas, esquerda e direita, cruza. Mais duas brancas, esquerda e direita, cruza. Mais duas brancas, esquerda e direita, cruza. Agora, nós vamos para a sequência de pérolas azuis. Esquerda e direita, cruza. Mais duas brancas Mais duas brancas, lá pra eu continuar fazendo a casa. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. E agora, nós vamos colocar uma azul na esquerda e uma branca na direita, cruza. Ó, essa primeira parte, tá? Aí, agora, vamos colocar uma branca, uma preta na esquerda, uma branca na direita, cruza. E vamos colocar duas pretas. Esquerda, direita, cruza. Ó. Tá? Aí, agora, aqui, vai ser uma sequência de pérolas brancas. Essa parte aqui, eu vou dar uma adiantadinha e volto quando terminar essa parte, pro vídeo não ficar tão longo. Ó, gente, como ficou. Agora, a gente vai colocar duas brancas na esquerda, uma branca na direita, cruza. Lembrando sempre que nós vamos passar nossas pérolas, nosso nai nessas pérolas aqui, uma de cada vez, tá? Aí, vamos colocar uma amarela na esquerda, uma branca na direita, cruza. Uma amarela na esquerda, uma branca na direita, cruza. Uma amarela na direita, uma branca na esquerda, cruza. Uma amarela na esquerda, uma branca na direita, cruza. Uma amarela na esquerda, uma azul na direita. Agora, nós vamos colocar duas azuis, uma na esquerda, uma na direita, cruza. Mais duas azuis. Esquerda e direita, cruza. Ó, agora, nós vamos colocar duas amarelas, esquerda e direita, cruza. Lembrando sempre que vamos passar o nosso nai nessas pérolas, tá? Uma de cada vez. Esquerda e direita, cruza. Esquerda e direita, cruza. E esquerda e direita, cruza. E esquerda e direita, cruza. Duas brancas. Duas brancas. Esquerda e direita, cruza. E vamos precisar. E vamos precisar agora de duas pretas. Esquerda e direita, cruza. E duas brancas. Duas brancas. Uma na esquerda e uma na direita. Com o nai da direita, você vai cruzar na pérola da esquerda. E o seu nylon vai mudar a posição, vai ficar assim. Um pra cima e um pra baixo. Um pra baixo. Aí, agora, nós vamos colocar... Duas brancas na esquerda. Uma branca na direita, cruza. Uma branca na esquerda. Vai usar duas brancas. Esquerda e direita, cruza. E vai colocar uma branca na esquerda. Uma lilás na direita, cruza. Uma lilás na direita. Tá? Vamos colocar mais uma lilás na esquerda. Uma lilás na direita. cruza e agora nós vamos usar uma lilás na esquerda, uma amarela na direita cruza aí voltamos para as sequências de pérolas amarelas vamos colocar duas amarelas, uma na esquerda e uma na direita e cruza mais duas, uma amarela na esquerda, uma vermelha na direita, cruza aí nós vamos colocar uma vermelha na esquerda, uma rosa na direita cruza eu já vou mostrar, tá? uma vermelha na esquerda, uma azul na direita cruza e agora nós vamos fazer uma sequência de pérolas amarelas uma na esquerda, uma na direita cruza esquerda e direita desculpa gente, esquerda e direita e agora a gente vai estar fazendo o chifre do unicórnio esquerda e direita esquerda e direita cruza e agora nós vamos colocar uma amarela na direita e uma branca na esquerda como na é da direita nós vamos cruzar na esquerda e vai ficar assim tá? aí agora vamos ter uma sequência aí com pérolas brancas vamos colocar duas brancas na esquerda vamos colocar duas brancas na esquerda uma branca na direita cruza lembrando sempre que vamos passar os nylon aqui, tá? uma de cada vez vamos colocar duas brancas na esquerda e direita cruza uma na esquerda, uma na direita cruza agora nós vamos colocar uma branca na esquerda agora nós vamos colocar uma branca na esquerda uma amarela na direita cruza ó tá? aí vai uma branca na esquerda uma amarela na direita cruza uma branca na esquerda, uma amarela na direita uma branca na esquerda, uma amarela na direita uma vermelha na esquerda, uma azul na direita cruza vamos colocar uma vermelha na esquerda, uma rosa na direita cruza uma rosa na direita, uma vermelha na esquerda cruza ó e voltamos e voltamos com as pérolas lilás vamos colocar uma na esquerda, uma na direita cruza uma na esquerda, uma na direita cruza uma na esquerda, uma na direita cruza e agora vamos colocar uma na esquerda, uma na direita cruza ó e agora vamos utilizar a pérola branca vamos colocar uma na esquerda, uma na esquerda, uma na direita cruza mais duas brancas mais duas brancas, esquerda e direita cruza agora nós vamos colocar uma preta na esquerda, uma branca na direita cruza e duas brancas e duas brancas e duas brancas e direita com o nylon da direita você vai cruzar na esquerda e o seu nylon irá mudar a posição ó agora a gente vai colocar uma branca na esquerda, uma preta na esquerda e uma preta na direita e vamos cruzar lembrando sempre que nós vamos passar o nylon aqui, tá? aqui ó é o comecinho do outro olho tá? e vamos colocar duas brancas esquerda e direita cruza mais duas brancas esquerda e direita esquerda e direita mais duas brancas mais duas brancas esquerda e direita e vamos cruzar aí agora nós vamos colocar uma branca na esquerda uma lilás na direita cruza e uma branca na esquerda e vamos colocar e vamos colocar duas lilás esquerda e direita cruza aí agora vamos colocar uma lilás uma lilás na esquerda uma vermelha na direita cruza ó aí nós vamos colocar uma vermelha na esquerda uma rosa na direita uma rosa na direita cruza e vamos colocar mais duas rosas esquerda e direita cruza e uma rosa na direita e uma rosa na direita uma vermelha na esquerda cruza ó aí agora a gente vai colocar um preto na esquerda um branco na direita cruza e agora a gente vai fazer tudo branco essa parte aqui ó já vou mostrar pra vocês essa parte aqui ó agora é tudo branco eu vou dar uma adiantada no vídeo e já volto com essa parte ó como ficou aí agora a gente vai colocar duas pérolas brancas na esquerda uma na direita cruza lembrando lembrando sempre que vamos passar o nosso nylon nessas pérolas aqui tá uma de cada vez duas brancas esquerda e direita cruza mais duas brancas esquerda e direita cruza mais duas brancas mais duas brancas mais duas brancas esquerda e direita e agora nós vamos pegar duas pretas uma na esquerda uma na direita e cruza cruza ó aqui ó tá aí nós vamos pegar agora uma branca na esquerda uma vermelha na direita cruza e vamos cruzar e vamos colocar e vamos colocar uma nude uma nude na esquerda uma vermelha na direita cruza e vamos colocar e vamos colocar uma nude na esquerda uma vermelha na direita cruza e vamos colocar e vamos colocar agora duas vermelhas duas esquerda e direita cruza e vamos colocar e vamos colocar uma rosa na esquerda uma vermelha na direita cruza e e uma rosa na direita uma vermelha na esquerda cruza e e vamos colocar uma vermelha na direita uma branca na esquerda cruza aqui gente eu tinha falado uma branca e uma vermelha mas é duas brancas duas brancas e cruza ó ó ó aí agora duas brancas esquerda e direita mais mais duas brancas e e agora vamos colocar vamos colocar uma preta na direita na esquerda uma branca na direita ou na direita nós vamos cruzar na esquerda e o nosso nylon vai mudar a posição ó aí nós vamos colocar agora uma branca na esquerda uma preta na esquerda e uma branca na direita cruza aí vamos colocar duas brancas uma na esquerda e uma na direita aí vamos colocar uma branca na esquerda uma branca na direita cruza aí vamos colocar uma branca na esquerda uma vermelha na direita cruza aí vamos colocar agora duas uma vermelha na esquerda uma rosa na direita cruza aí vamos colocar uma vermelha na esquerda uma rosa na direita cruza e vamos colocar uma rosa na esquerda uma vermelha na direita uma vermelha Cruza. Ó. E agora nós vamos utilizar as pérolas nudes. Vamos colocar uma na esquerda, uma na direita. Cruza. Agora é uma sequência de nudes, tá? Esquerda e direita, cruza. E a última fileira, última carreirinha de nudes. Esquerda e direita, cruza. Ó. Duas brancas, esquerda e direita, cruza. Vamos colocar uma branca na esquerda, uma preta na direita, cruza. Uma preta na esquerda, uma branca na direita, cruza. E aqui vai ser o restante tudo branco. Eu vou dar uma adiantada e já volto. Ó. Como está ficando, agora a gente vai fazer a última carreirinha da nossa capa de cartão do unicórnio. Vamos colocar duas brancas na esquerda, uma na direita, cruza. Mais duas brancas, esquerda e direita, cruza. Mais duas brancas. Mais duas brancas, esquerda e direita, cruza. Mais duas brancas. Aí nós vamos pôr uma branca na esquerda, uma preta na direita, cruza. Uma branca na esquerda, uma preta na direita, cruza. Agora nós vamos pegar uma branca na direita, uma preta na esquerda, cruza. Vamos colocar uma preta na esquerda, uma branca na direita, cruza. Uma preta na direita, cruza. Uma preta na esquerda, uma branca na direita, cruza. Uma preta na esquerda, uma preta na esquerda, uma vermelha na direita, cruza. Uma preta na esquerda, uma preta na direita, cruza. Uma preta na esquerda, uma preta na esquerda, uma branca na direita, cruza. Gente, falei errado, no lugar de ser uma vermelha e uma branca, são duas vermelhas. Uma na esquerda, uma na direita, cruza. Ó, aí agora vai ser uma sequência de pérolas brancas. Uma na esquerda, uma na direita, cruza. 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 Duas pretas, esquerda e direita, cruza. Duas pretas, cruza. E duas brancas. Duas brancas. E duas na esquerda. Por duas na esquerda, vou dar dois nozinhos. Escondo o nó, corto o excesso e a nossa capa do unicórnio está pronta. Espero que vocês tenham gostado, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal e até o próximo vídeo e tchau, tchau!